Olá! Você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a acebrofilina. A acebrofilina é um xarope usado em adultos e crianças acima de um ano de idade para aliviar a tosse e liberar a espectoração em caso de problemas respiratórios. A acebrofilina está indicada no tratamento de traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueites, pneumoconioses, bronquite aguda, bronquite obstrutiva, asma bronca e efisema pulmonar, pois ela tem ação mucolítica, broncodilatadora e espectorante. Os principais efeitos colaterais da acebrofilina incluem náuseas, vômitos e tonturas. A acebrofilina é contraindicada em crianças menores de um ano de idade, em pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula e em pacientes com hipertensão. Seu uso só deve ser feito sob prescrição médica em caso de gravidez, na amamentação ou em pacientes que apresentem cardiopatias, hipertensão, hipoxemia, severa e úlcera péptica.